Salve família, tranquilidade total Certo? Vamos ler o seguinte, vem aqui pra passar uma mensagem aí DJ K, moleque doido Obrigada a oportunidade de estar aqui no seu aniversário Aqui em casa, contigo com você Participando dessa grande festa aí, diretamente Muito obrigado a oportunidade Que você tenha tudo de bom na sua vida Realize todos os seus sonhos, seus objetivos Que todo ano você possa comemorar assim em grandes tiros, grandes festas do lado da nossa família, salto maloqueiro, tamo junto Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Quero ver se essa mulher é foda Quero ver se essa mulher é foda Sinta na piroca agora Vê se me rebota Ligou? E agora com vocês Ele é MC Menor da VG Vem? 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 Obrigado. 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 Tira até o óculos agora. Quero olhar no olho de vocês aí, sabe? Ó. E aí, Jaquinha? É aí que toda ela se solta. Essa é a hora, vai! Cê tá na piroca agora, desse regola... Cê tá na piroca agora, esse regola... E aí, minhaaz. Quero ver se os amigos recordem Tê, Cê tá na piroca agora, esse regola... O que é isso? Vai desce, 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 desce, sem parar Pra todas as meninas, pra todas as meninas que sempre falam que é brava, pra todas as bandida que sempre jogam na cara Cai caindo, não mais picada, cai caindo, não mais picada Cai, 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 cai Ela babou meu dedo Ela babou me boca boa pra opacionário Ela babou me boca boa O DJ que mandou, as novinhas gambou Sentou, quicou, sarrou, gostou Sentou, quicou, sarrou, gostou Sentou, quicou, sarrou Sentou na minha amiga do chefe Sentou na minha amiga do chefe Pode trazer a amiga porque Pode trazer a amiga porque eu tô com o R7 Quando eu mandar, você sabe Quando eu mandar, você desce Sentou na minha amiga do chefe Sentou na minha amiga do chefe Sentou na minha amiga do chefe Vai sentar devagar, vai que para sem parar Vai sentar devagar, vai que para sem parar Esse aqui é meu DJ e ele vai te rasgar Vai sentar devagar, vai que para sem parar Vai sentar devagar, vai que para sem parar Esse aqui é o DJ e ele vai te rasgar Esse aqui é o DJ e ele vai te rasgar Vai, vai, vai Quem gosta de baile de favela aí nessa porra Então vem segurando, sarai Vai, 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 vai Pegar um cimezinho pra eu mandar O menor que tá rodando Então escuta a parada O menor que tá rodando É pra todas as novinha hora Sentar, 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 sentar Sentar, 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 sentar não Sentar, sentar, meu passinho já já vim Olha eu vou te rasgar Olha eu vou te rasgar Vou sentar, vou sentar, vou te rasgar Sem prazer, menina Fica de boa e ganhando Que beleza Quero ver se essa mulher é foda Quero ver se essa mulher é foda O menor que tá rodando É aí que toda ela se solta Já passou da hora Ficar na vida até agora 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 Vai me tirar Agora mais doidos em revolão Aí, segura, segura aí Olha eu vou te rasgar no pênis Eu faço a segura, fumaça e depois Jota Olha lá, entra na brisa Ela chama, esquece da baguinha de não cantar Sem pra divagar, ô moça Quer pra não se machucar E vou fazer o banco Calma, calma, calma Vai derrubar aí, ó Olha eu vou te rasgar no pênis Eu faço a segura, fumaça e depois Olha lá, entra na brisa Ela chama, esquece da baguinha de não cantar Sem pra divagar, ô moça Só quero dar a ginásica E depois da confusão Eu não sei, ela vai Fui! Fui! Ela me disse que eu sou chave Dizia que tá no meu aguarde E falou que eu combino com ela Assim também, ó, com as amores E eu falo com a nossa toagem E se chama, já quase de foge Só porque eu tô andando de nave Ela ligando para te mandar mensagem Eu gostei para ela, pra meter o louco Ela tá na frente, orienta pra me fazer Ela ser após, ela é parte de fute É uma doce de criança Mas se eu não dei nem um beijo E ela fica apaixonada Enquanto o meu filho deixa eu ver Seu nome é lá Só pra peixar aí, ó Passa, colada, decote, fio E as invejadas Mas a cruz é um dedo Mas Deus é bem mais forte Sabe, não tem segredo Então ela casa, casa Ela mesmo Roda a cena, o filme incomoda Porque sabe que é lindo E a vida por cima tá na bota Encantadora, maravilhosa Mexe comigo, com meus amigos Mexe com todos, olha gostosa Menina, é professor Ai, se ele é rara, vai ser rara Ai, na humildade Tem uma rapazada pra cantar meus amigos aí Valeu, Deney, Macro Valeu, PH Valeu, toda a família Valeu, Mariel Valeu, Jair Seis Muito obrigado a todos vocês aí, na humildade Que Deus abençoe O CDzinho aí de vocês aí, na humildade Já comentem mais Muito obrigado de coração Que Deus abençoe Um bom baile pra vocês aí Que nós possa se reencontrar Mais um mais velho Que gostou, na humildade Tão no jogo que dá pra nós 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 Tão no jogo que dá pra nós Tão no jogo que dá pra nós